E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês aí pessoal mais uma novidade do Nanatsu do Tazai Global. Pessoal, na próxima atualização estará chegando aí o final Boyz King galera no nosso servidor global. Mano, neste vídeo aqui pessoal trago pra vocês os melhores heróis e as melhores equipes pra poder você estar enfrentando esse Boyz incrível que é o final Boyz King. Então assiste o vídeo até o final mano que esse vídeo aqui vai ser muito bom para você que está em dúvida aí de qual personagem você está evoluindo pra poder concluir esse Boyz. Então vamos lá para as melhores unidades aí pra estar completando o final Boyz King. Então galera, vou mostrar aqui pra vocês os melhores heróis e as melhores equipes aqui no global pra você estar utilizando lá no final Boyz King. Antes de tudo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o likezão nesse vídeo que o teu like é importante e ajuda bastante e vamos nessa. Então pessoal, aqui em heróis, vou estar mostrando aqui primeiramente os heróis, depois eu vou estar mostrando as equipes. Certo pessoal, então vamos lá. O primeiro personagem aqui que eu quero falar pra vocês mano é a Merle. A Merle, veja pessoal, é um personagem incrível. Ela atualmente está aí até no shopping de platina pra poder você estar adquirindo se você não tem ela. Adquire ela que vale muito a pena. Mano, ela tem habilidade aqui pessoal, essa habilidade aqui será essencial pra poder você estar utilizando no Boyz. Porque ela vai estar drenando o orb lá do Boyz do movimento definitivo. Que é pra quando o Boyz usar o especial. Porque o especial do Boyz King mano, ele é em área. Beleza? Então é muito perigoso se você não tiver uma Merle aí na sua equipe. Certo pessoal, então mano. Além disso galera, ela também tem a sua proteção né mano. Que é essa daqui, que ela cria aquela barreira lá. Que é em torno de todos os aliados. Igual a 150% do ataque ou 225% ou então 375% do ataque. Ela é muito boa mano. Então é uma personagem indispensável. Além de ela, do seu singular, que fica aumentando aí o medidor definitivo mano. Que aumenta o medidor lá, os orbs, pra poder você ter o especial ainda mais rápido. Então é um personagem muito boa, que eu indico pra vocês. Outro personagem muito bom que eu indico pra vocês é o Golter Vermelho. Golter Vermelho é um personagem ótimo mano. Porque ele tem essa habilidade aqui, que ele vai estar aumentando aí o rank das habilidades da sua equipe. Então isso aqui é show de bola. Além desse especial aqui dele mano, do seu especial, que ele também drena de 3 a 5 orbs, certo? Do seu adversário. Então vai estar drenando aí quando você utilizar esse especial do Boss King aí, de 3 a 5 orbs do movimento definitivo. Então mano, outro personagem também muito bom, que até vou upar a minha, é a Eline mano. A Eline é um personagem ótimo pra poder você também estar fazendo aí o Boss King. Pode focar nela mano, que ela é uma personagem incrível. Certo pessoal? Suas habilidades são muito boas. E sem contar galera, que também, ela que consegue drenar o contador de movimento definitivo do Boss também. Certo? Quando a habilidade é rank 2. E quando é rank 3, ainda consegue drenar 3 orbs, mano. Show de bola. Suas habilidades aqui mano, também ó. Essa sua habilidade aqui também, ela é muito boa, certo? Então mano, vale muito a pena você upar a sua Eline nesse momento. Se você ainda não upou ela, é uma personagem incrível. Um personagem de suporte ótimo, mano, pra poder você ter na sua equipe, certo? Também é essa daqui mano, a Elizabeth Anfitriã. Essa Elizabeth Anfitriã, você já ganha ela no modo história, mano. E você já é obrigado a botar ela no R, certo? Então todas as pessoas que passou pelo modo história, tem essa Elizabeth. Certo? Por isso que eu indico muito ela, porque todo mundo tem, mano. Mas tem outra Elizabeth que eu vou estar falando já já pra você, que também é muito boa. Ela tem as habilidades dela, mano, de cura, que é muito boa. Que enche aí. E também consegue encher o medidor definitivo, o medidor definitivo do especial em um orbe, mano. Quando é rank 2, olha só. E quando é rank 3, consegue também encher aí o medidor de especial lá em dois orbes. Além também de curar os seus aliados em 200% do ataque, mano. Isso é muito bom. Essa personagem é incrível, mano. O seu especial é excelente, mano. Cura o PV de todos os aliados, igual a 350% do ataque. Show de bola. Sua singular também é muito boa. Os aliados são curados em 10% do PV máximo no início da próxima rodada a sofrer dano. Então é uma personagem incrível que vale muito a pena você upar para poder fazer o Boyz King. Outra personagem de suporte, mano, que é muito boa, que eu ainda não consegui adquirir ela, é essa Elizabeth aqui, mano. Elizabeth, a princesa Elizabeth. De atributo de PV. Certo? Ela é ótima. Atualmente, mano, ela está até no shopping de platina para poder você estar adquirindo ela lá com desconto de 5 moedas de platina. Então, mano, ela também consegue curar os aliados, remove os debuffs, certo? É uma personagem muito boa. Ela tem uma singular aqui que enche o medidor definitivo do herói em 2 orbs no final da batalha, certo? Então, isso aqui é muito bom, mano. Ela é muito boa também. Ela consegue aqui, com seu especial, além de curar os aliados em 420% do ataque, ela consegue também encher o medidor de contador de movimento definitivo em 2 orbs, certo? Ótima personagem também para poder você ter na sua equipe. Outra personagem muito boa, mano, também para poder você estar upando. Além desses, é também a... Personagem não. Personagem masculino, no masculino. É o Meliodas Verde. Meliodas Verde, ele também, mano, é muito bom para poder você estar upando. De PV. Show, mano. Show mesmo. Upa ele que vale muito a pena, mano. Vale a pena demais, certo? Se você tem ele, eu consegui pegar o meu agora, mano. Eu não tinha pegado esse Meliodas Verde até o momento. Consegui pegar ele agora, eu vou estar upando ele também. Outro personagem muito bom também, mano, é o Ban Verde. Se você tem ele, ele é excelente também para poder estar fazendo aí o final Boyz King. Ele tem habilidade de extorquir, mano. Certo? Tem habilidade de extorquir. Tanto na sua segunda habilidade aqui, certo? E também no seu especial, ele consegue extorquir aí o ataque e a defesa do seu adversário. Já que na sua segunda também ele consegue extorquir o ataque e a defesa do seu adversário. Ótimo personagem para poder você estar utilizando também. Estou falando o básico, galera. Eu não vou falar tudo sobre os heróis porque o vídeo fica muito grande, certo? Como eu falei para você lá, esses dois aqui são ótimos. Outro personagem também muito bom para você estar evoluindo é a Jericó. Jericó é um personagem excelente para poder estar fazendo diversos Boyz, mano. E no Boyz King não será diferente. Jericó é um personagem excelente, muito boa, causa muito dano. Certo, pessoal? Então, galera, são esses personagens que eu tenho para falar para vocês. Para você estar evoluindo aí, para poder fazer esse novo Boyz que está chegando. Que você vai poder obter várias recompensas, além de um skin épica, mano. Além de você conseguir obter um skin épica para o King. Certo, pessoal? Agora vamos falar aqui das equipes, mano. As equipes aqui, eu já deixei algumas equipes aqui formadas. Que eu acho interessante e muito boas para poder estar fazendo o final Boyz King. Vamos aqui em definir. Vamos começar daqui da equipe 2. Aqui, pessoal, você está vendo aqui já uma equipe aqui formada por Merle, Golte Vermelho, a Elaine e a anfitriã Elizabeth aqui, ó. Essa equipe aqui é excelente para poder você estar fazendo o final Boyz King. Essa daqui já é uma equipe formada. Outra equipe formada aqui, pessoal, bem básica e também muito eficiente. Meliodas Verde, Elaine, a Elizabeth anfitriã. Lembrando que você pode botar tanto a Elizabeth anfitriã nessas equipes, quanto aquela Elizabeth de PV lá que eu mostrei para vocês. A princesa Elizabeth, beleza? Elizabeth anfitriã aqui e a Merle Verde. Como vocês estão vendo aqui, segunda equipe formada para poder você estar utilizando no final Boyz King. Terceira equipe aqui, pessoal, Meliodas Verdes, Ban Verde, a anfitriã Elizabeth e o Golte Vermelho. Está vendo aí, mano? Ótima equipe também para você estar utilizando. E a outra equipe que eu tenho para indicar para vocês, ela é composta aí com a Merle, a Jericó Verde, Golte Vermelho e a anfitriã Elizabeth, certo? Que você pode botar ou a anfitriã ou a princesa Elizabeth. Fica ao seu critério qual das duas você queira usar. Como eu não tenho a princesa Elizabeth, eu estou usando a anfitriã mesmo. Certo, pessoal? Então, mano, deu para você ver aí, mano, as equipes que eu indico para poder você estar utilizando no final Boyz King. Vamos voltar aqui. Primeira equipe, certo? Essa daqui. Segunda equipe. Conferiu? Terceira equipe. Show. E quarta equipe aí para poder você estar utilizando aí no final Boyz King. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, o final Boyz King está chegando com muitas novidades, pessoal. Ao você concluir ele, mano, deixa eu falar aqui algumas coisas. O modo difícil, ele vai estar... A classe de combate recomendada para o modo difícil é de 100k de CC, certo? 100k de CC aí para o modo difícil. O modo extreme, a classe de combate recomendada é de 130k, certo? O inferno é recomendado aí a classe de combate de 150k, beleza? Lá, mano, você vai poder estar participando e você vai poder estar utilizando as moedas que você adquire nesse Boyz King em uma loja de troca certo de materiais de crescimento, onde você vai poder estar adquirindo é... Calice da Água da Vida e Sangue de Demônio. Também você vai estar adquirindo lá os itens que você adquirir para despertar... Despertar não. Quebra de limite. Quando você adquire lá que é o chifre do Boyz, a asa do Grey Damon e também é... A orelha lá do Carmezim. Tem também, pessoal, pedras de melhoria de 5 e 4 estrelas. Também tem bigorna para poder você estar adquirindo nessa loja. Também tem baú de tesouro aí, SSR, certo? Além disso, pessoal, você também vai poder competir em um ranking de porcentagem de dano que você causa no Boyz. Então, quanto maior a sua pontuação que você causar nesse Boyz, o seu maior desempenho que você tem nele, você vai obter aí pontos de batalha, certo? E você vai poder adquirir também essas recompensas. Além também de você ganhar uma skin épica, mano. Podendo trocar lá, que é um traje exclusivo da loja aí do final Boyz King. Onde você vai poder estar adquirindo uma skin épica para o seu King, mano. É isso mesmo. Então, pessoal, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Se você não é inscrito, ativando o sininho, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixando o likezão desse vídeo, que o teu like é importante, ajuda bastante e é nóis. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!